Fala galera, aqui Ken, falovagabesmanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E gurizada nesse vídeo, eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale Mas antes, eu quero falar da Stealth e Controles Se você tá afim de comprar o novo controle de Playstation 4 ou de Xbox Ou até mesmo daquela aprimorada na Gameplay Eu tenho certeza que o controle personalizado da Stealth é uma ótima opção para você O site deles tá aqui na descrição do vídeo E se você utilizar o meu cupom VAGABS, você ainda ganha um belo desconto aí na compra do seu produto Então dá uma conferida no site deles, tem alguns modelos muito lindos mesmo Você não vai se arrepender Mas enfim, todo mundo sabe que hoje é o famoso dia da mentira, primeiro de abril E finalmente a Epic Games colocou uma parada no jogo em homenagem ao dia da mentira Eles lançaram na loja a skin do Hans Diamante Que nada mais é, todo mundo sabe, do que a famosa, o famoso personagem do meme Stonks Olhem só que legal, a skin pertence à raridade rara, ou seja, custa 1.200 Z-Bucks Então pra galera que tava reclamando que a Epic Games nunca tinha feito nada no jogo no dia 1º de abril Hoje eles lançaram então uma skin de meme Eu achei sinceramente uma parada bem engraçada aí por parte deles E eu não sei se vocês notaram, mas atrás do personagem tem aquele telão de ações, tá ligado? Como mostra no meme real Mas eles colocaram ações com códigos de coisas que tem no próprio jogo Olhem só que interessante esse detalhe E um usuário no Reddit já colocou o que significa cada código Olhem só, o código HYBO significa Rei Boon E pra quem não sabe, aquela loja que aparece em via do varejo Geralmente com fantasia, por exemplo, na época do Halloween e tudo mais O código NSWT significa No Sweat Insurance Que é a seguradora, que teve uma boa participação na história do jogo Na terceira temporada do capítulo 2 O código KEVN significa Kevolution Energy Que é a empresa do cubo, que fica em Chaminé Chamoscantes SFDZ é SoftDiz, acho que é assim que se fala Que é a sorveteria que tem no mapa já faz um bom tempo VTMR é Victory Motors Que pra quem não tá ligado, é a empresa que faz os caos Que chegaram no jogo não faz tanto tempo assim Na metade da terceira temporada do capítulo 2 O código DUR, D-U-R-R, obviamente, é do DUR Burger Que tem no restaurante do Obrugão já faz um bom tempo PZPT é o restaurante do Tomatão, né? Pizzaria, Uncle Pete's, Pizza Pete E o código BBRN significa Butter Barn Que pra quem não tá ligado, é o restaurante do Panqueco Que apareceu no mapa pela primeira vez Aí na temporada passada Então tá aí todos os significados dos códigos Que apareceram nessa imagem aí no quadro das ações Que é um negócio bem legal para compartilhar com vocês E só pra finalizar aqui o assunto da loja Ontem à noite lançou então a skin da Fanática E a skin do Confronto E também os itens que fazem parte do conjunto As duas skins são da raridade rara, né? Cada uma custa 1.200 bugs E eu tô falando delas Porque elas apareceram nos arquivos já faz muito, muito tempo Realmente, né? Faz muitos meses que elas foram vazadas E finalmente, né? Nessa semana, elas foram lançadas aí na loja do Fortnite, né? E, mano, olha só Outro assunto que eu quero comentar É sobre os desafios dessa semana, né? Que hoje foram liberados de manhã Pra quem não tá ligado Você pode conseguir hoje mesmo na sua conta Essa picareta dupla, né? Completamente de graça Completando o primeiro estágio Da tarefa lendária Que é para você coletar, né? Dez ovos aí coloridos Escondidos no mapa Se você tá tendo dificuldade em encontrar os ovos Dá uma conferida no vídeo Que eu postei mais cedo Mostrando o melhor trajeto, né? Pra você fazer Para encontrar e coletar os ovos Tenho certeza Que vai te ajudar bastante E assim você já consegue, né? Completando o primeiro estágio Do desafio lendário Essa picareta, né? Completamente gratuita E hoje, manos Pra quem não sabe, né? Voltou por tempo limitado O lança-ovos Que é como se fosse, né? O lança-granada Só que com a temática de Páscoa Eu acredito, né? Que o item só vai ficar por uma semana Acho que na próxima semana Já vai voltar para o cofre, né? Então se você gosta bastante do item Aproveite e ir pro tempo limitado E hoje também apareceu no mapa Um novo personagem Pra você encontrar Então agora eu vou entrar no jogo E mostrar o local dele Eu já volto Acabei de entrar aqui na partida, manos E eu acabei de encontrar aqui O Abster Ó, eu encontrei ele exatamente aqui, ó E ele, pelo que eu sei Tem três locais de spawn Ou ele pode aparecer aqui Na frente do Pântano Guba Ele fica caminhando pela estrada Ou ele pode aparecer nessa casa aqui, ó Entre Lago da Preguiça e Vê do Varejo Ou também nesse Poço de Gasolina Mais ou menos aqui no centro do mapa Onde eu estou marcando Não sei se tem mais chances De ele aparecer em outros locais Mas enfim, pelo que eu sei até agora Ele pode aparecer em um desses três locais Na sua partida E ele fica caminhando, tá ligado? Ou seja, é um personagem um pouco chato De você encontrar Mas enfim, tá aqui então o Abster Um novo personagem, né? Pra você conversar E como dá pra ver Ele vende o Lança-Ovos Que é a arma, né? Que claro, voltou agora Aí pro tempo limitado, né? Por conta da Páscoa Só que um detalhe importante Desse personagem É que aparentemente Ele não desbloqueia nas coleções Eu conversei com ele E não apareceu nas coleções, tá ligado? Então eu acho, né? Que tem duas opções Ou se trata de um bug, né? Por isso não aconteceu nada Ou talvez ele vai ficar Por tempo limitado no mapa, né? Por isso ele não será colocado Nas coleções De qualquer forma Uma informação não é importante Pra ser comentado aqui também E olhem só Uma parada que eu também quero falar É um aviso A respeito de compra de V-Bugs Olhem só o que a Epic Games Colocou no Twitter Sobre um bug A respeito disso Estamos cientes Que os jogadores do GeForce Now Não estão conseguindo comprar V-Bugs Estamos trabalhando Pra resolver o problema E avisaremos vocês Assim que tivermos mais informações Então se você, né? Tem o GeForce Now Você não está conseguindo Comprar V-Bugs É por conta desse bug Assim que ele for 100% solucionado É claro Eu vou comentar aqui No canal com vocês também E uma notícia importante Que eu quero falar aqui É pra quem joga No Nintendo Switch Depois da atualização Dessa semana Na terça-feira Da versão 16.10 A Epic Games Colocou essa matéria No site deles Falando alguns detalhes E melhorias Aí nessa plataforma Olhem só Melhoria de resolução E desempenho Do GPU Para a Fortnite No Nintendo Switch A partir do dia 30 de março Nessa terça-feira Quando teve A versão 16.10 Vamos lançar Uma atualização Que tem como objetivo Melhorar A experiência Dos jogadores De Nintendo Switch Vamos atualizar O renderizador No Nintendo Switch Para melhor utilizar O GPU Do console Resolução E desempenho Do GPU O que esperar? Então O que significa Para os jogadores De Switch? A atualização Conta com melhorias Significativas Na resolução Dos modos Portátil E TV Resultando em Imagens mais nítidas Sem perda De desempenho Também traz Uma taxa De quadros Mais consistente Com menos atrelamentos Garantindo uma Experiência de jogo Mais tranquila Resolução Modos portátil E TV O Fortnite Continuará usando Resolução dinâmica No Switch Quando necessário Para garantir Uma taxa De quadros Consistente Mas isso ocorrerá Com menos frequência E a resolução geral Será consideravelmente Mais alta Resoluções esperadas Portátil Antes 1000x560 E depois 1170x660 E TV Antes 1390x780 E depois 1560x880 Observação O modo portátil Terá 38% A mais de pixels Confira Nas capturas De tela abaixo O antes e depois Do visual do jogo Com a nova atualização Além disso Jogadores de Switch Vão poupar Até 140MB De espaço De armazenamento Com a nova atualização Pegue seu Switch Jogue nos modos Portátil E TV E continue conquistando A vitória royale Então tá aí Na novidades Uma parada bem importante Mesmo Para quem joga Nessa plataforma Algumas melhorias De resolução E também De desempenho Mas então é isso Galera Espero que vocês Estão gostando Aqui do vídeo Deixem embaixo Nos comentários O que você achou Dos assuntos Que eu falei aqui Se você gostou Dessa brincadeira Da Epic Games E lançar hoje Aqui no Dia da Mentira A skin do Meme Stonks Eu achei um negócio Bem legal Tá ligado Porque a skin Não tinha sido vazada Ninguém tava imaginando Que ela ia ser lançada E hoje Surpresa aí Pra todo mundo A skin do Meme Foi lançada no jogo Então comenta Se você gostou E dessa atitude Digamos que zoeira Por parte da Epic Games Ou não E se você gostou Do vídeo Manos Deixa o like Porque não custa nada E me ajuda muito E também mande Pros seus amigos Pra todo mundo Ficar ligado Em mais assuntos E novidades Interessantes Aí do jogo Então é isso Manos Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui E aí E aí E aí